Olá pessoal, beleza? Vamos para mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês aqui como é que está ficando a obra e queria também mostrar para vocês aqui, ó, essa parte aí a gente vai fazer um muro. Lá daquele canto, o terreno é até aqui. Como que a gente vai começar esse muro? Então a hora de quem tiver dúvida aí sobre muros, então vocês podem perguntar porque em cima da dúvida de vocês é que eu posso fazer algum vídeo, beleza? Vocês aí que gostam do nosso trabalho, que acompanham nossos vídeos aí, todo passo a passo, é muito importante a dúvida que você ter, perguntar aí nos comentários porque aí eu acabo fazendo um vídeo em cima da sua dúvida, entendeu? Então, aqui por exemplo, a gente vai fazer um muro, nessa parte aqui, vai colocar as colunas, né? E esse muro aqui da frente vai ficar igual a esse que vai aparecer aqui em cima. Está vendo aí? Esse muro vai ficar igual a esse. Então, para a gente começar fazendo esse muro, a gente teve que tirar toda a cerca, né? de arame farpado e aí vai fazer a vala aqui e vai começar fazendo as colunas, né? Vai fazer primeiro o alicerce, depois o alicerce bater os níveis, tudo mais. Então, a dúvida que vocês tiverem aí, vocês perguntam, porque só assim eu posso fazer um vídeo em cima da sua dúvida, como eu falei. Porque para a gente que está acostumado a fazer esse tipo de serviço, tudo que tiver aqui é simples. Para você que está começando, talvez tenha muita dúvida. Aqui está à frente da casa, ó. Como já está, a gente está fazendo o estravamento lá das caixarias para começar a encher de concreto. Beleza? Aqui, ó. As primeiras dicas que eu queria dar para vocês é a seguinte. Aqui já está o primeiro buraco, né? Isso aqui vai ser a sapata. Vai ter uma coluna aqui. Então, a gente vai pegar, colocar essa coluna aqui e aquela lá embaixo. Vamos lá para vocês verem. Aqui, ó. Eu vou fazer aquela coluna lá que eu mostrei e essa aqui, ó. Essa outra aqui. Então, com essas sapatas, a gente fez largo, né? Fez uma sapata larga para poder estar fazendo esse muro. Porque aqui, depois vai ter uma contenção pequena aqui, mas vai ter mais ou menos de 40 a 50 centímetros. E aqui na frente também. O proprietário aí vai plantar grama e tudo mais. Vai ficar bem legal. Então, aqui, ó. Porque eu fiz lá em cima e aqui as primeiras sapatas. Porque aí, depois que eu colocar a primeira coluna de lá e eu fizer essa daqui, eu vou ter que esticar um nylon aqui, ó. Uma linha para poder definir as outras que vai ficar nesses meios, certo? Então, aqui, a gente vai ter que deixar todos os espaços iguais. Dali para cá. Todos eles iguais. Porque só assim o muro vai ficar da maneira desse aí, igual a esse que eu mostrei para vocês aí nessa ilustração. Beleza? Então, aqui, a gente vai estar fazendo isso. Outra diferença também, que tem muita gente que não faz e aqui a gente vai fazer, é o quê? Aquela coluna de lá, ela não pode ficar em linha com essa aqui pela parte de dentro. A primeira coluna lá, ela não pode ficar em linha com a segunda. Por que que isso não pode acontecer? Porque aqui vai ter um portão corrediço, certo? Se eu coloco ela na mesma linha, quando esse portão for aqui, ó, ele vai passar direto lá na outra. E ele não pode passar direto lá na outra. Ele vai ter que bater. Então, aquela última coluna, ela funciona como uma coluna, mas ela tem que ser um batedor, certo? Então, aqui, a gente vai fazer essa base, né? Fazer toda essa base aqui. E aí, eu vou estar dando a dica para vocês. Principalmente aí, que aqui o terreno tem uma inclinação e a gente vai ter que bater nível e tudo mais. Então, vão perguntando aí. Pode perguntar o que quiser, que eu vou respondendo para vocês no passo a passo aqui desse muro, beleza? Lembrando que a casa está aí, ó. A gente também está fazendo essa parte da casa, mas já vai dar início aqui ao muro para deixar aí bem a casa toda pronta aí para poder entregar para o proprietário, certo? Então, como eu falei, aquela coluna lá de baixo, ela tem que ficar mais para dentro. Ou seja, ela tem que ser mais larga para ser o batedor do portão corrediço que vai ficar aqui. Não vamos fazer em cima nada, certo? Vai ser tudo coluna aberta. Não vai ter nada fechando na parte de cima. Aí, esse vídeo aí vai ficar. No próximo muro que a gente pegar aí, eu vou estar falando sobre isso. Então, é isso aí. Quem tiver pergunta, pode fazer as perguntas aí, que eu vou fazendo os vídeos em cima das perguntas de vocês, beleza? Aqui é a casa, está assim, ó. Está toda chapiscada. E aí, a gente vai estar fazendo todo esse serviço. Aqui, eu vou usar uma técnica bem simples, que aí é como que a gente vai conseguir a distância daqui para identificar aquela coluna e aquela lá de cima. Você vê que aqui, ó, já existe o muro do outro lado da rua, certo? Aqui, ó, desde lá do começo. Então, para a gente não precisar... Isso aqui é o macete, tá, pessoal? É o macete aí que a gente usa normalmente aí. Para pegar a mesma distância, já que essa parte aqui, como eu falei no começo aí do projeto, essa parte aqui é enviesada, ela é mais estreita e enlarguece aqui embaixo. Então, se a gente fosse fazer o muro pegando um esquadro, iria ficar entrando dentro do muro do cliente, certo? Dentro do terreno dele. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente tem que seguir o mesmo... A mesma linha aqui, ó, da estrada, certo? Então, como é que a gente resolve isso aí? Basta pegar a distância dali, ó, para cá. Então, a distância que der para ali, que para frente já tem o quintal do outro vizinho também, e já está fixado ali uma estaca. Então, dali para cá, a gente vai pegar uma medida. E aquela medida lá de cima, a gente vai transferir dali para cá. Então, isso vai garantir que o muro vai estar seguindo a mesma largura da estrada, beleza? Isso aí é uma dica para vocês aí que vai fazer o muro. Pode usar o muro do vizinho da frente para saber a largura aí que vai ficar a estrada, beleza? Isso aí deve ter no projeto, né? Mas nem sempre a gente pega uma obra aí que tenha projeto. Então, isso aí ajuda muito. Na hora que vai fazer esse serviço, a gente pegar esses macetes. Então, é isso aí. Vamos pegar as distâncias e aí o muro vai ficar no lugar certo e deixando a largura da estrada, beleza? É isso aí. Então, um abraço aí a todos. Fiquem na paz e podem começar a perguntar aí qualquer coisa que queira saber sobre essa obra. E aí E aí E aí Se inscreva no canal.